Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Fundamentos de Tecnologia Educacional. Eu sou Ivna, tenho graduação e mestrado na área de informática, trabalhei em empresas de desenvolvimento de softwares e atuo na área de educação superior há mais de 15 anos. Sou professora no IFES desde 2004 e atuei na implantação da educação à distância. Atualmente, exerço essa função no Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância, o CEFOR, e participo do grupo de pesquisa Educação e Tecnologia. Nessa disciplina, abordaremos as tecnologias na perspectiva de sua inserção no contexto educacional. Quais tecnologias utilizar na escola? Como trabalhar essas tecnologias para potencializar o processo de ensino e aprendizagem? Será que as tecnologias podem propiciar construção colaborativa de conhecimentos? As tecnologias podem contribuir em contextos específicos no cotidiano escolar? Estas são algumas reflexões que faremos ao longo do estudo desta disciplina. Mas antes disso, vamos aos seus fundamentos. Aqui, abordaremos temas relacionados ao computador como recurso no processo de ensino e aprendizagem, o surgimento e evolução da internet, as tecnologias da informação e comunicação, suas possibilidades e limites na educação, os softwares de autoria, a apresentação e possibilidades de suas aplicações na educação. Essa disciplina possui atividades que totalizam 100 pontos. O valor de cada atividade está apresentado na sua descrição. Para sua aprovação, você precisará de 60% de aproveitamento. Os materiais para estudo estarão disponíveis nas semanas da disciplina e há um material complementar na biblioteca virtual. A agenda da semana é um instrumento muito importante para a sua organização. Aproveite bem o seu tempo de estudo e fique atento aos prazos para a realização das atividades propostas. Não acumule dúvidas. Utilize toda semana o fórum de dúvidas para esclarecê-las. Sua dúvida pode ser também a do seu colega e pelo fórum é possível compartilhá-la. Socialize-se, partilhe referências, converse, conheça sua turma. Você pode fazer tudo isso interagindo no fórum Hora do Cafezinho. Esse espaço mais informal será valioso para incrementar os diálogos na sala. Com certeza, a sua dedicação fará toda a diferença para a construção do seu conhecimento e a dos colegas. Muito sucesso na jornada que se inicia!